E em Brasília, alguns tribunais ficaram sem luz na tarde de hoje. De acordo com a Companhia Energética, um incômodo foi causado por um incêndio próximo a uma rede de transmissão. Foram duas horas sem energia elétrica em 60% da capital. No Superior Tribunal de Justiça, a energia acabou durante as sessões das turmas. Na quinta turma, os trabalhos precisaram ser suspensos e serão retomados na próxima terça-feira. O maior prejuízo foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O expediente foi interrompido por causa da falta de luz. Os funcionários foram dispensados e como o sistema de segurança ficou fora do ar, ninguém mais foi autorizado a entrar no prédio. Os prazos processuais foram adiados para amanhã e as audiências interrompidas serão remarcadas.